Olá chegamos no binô vou estar mostrando para vocês aqui o que tem de mais fresquinho no binô de novidade aqui tá então nós vamos lá dentro olha isso gente está terminando a floração dela olha a graça né olha só que coisa linda olha olha essa cachaca de pau nesse vaso lá nesse cachucô lindas maravilhosas ai que graça colocar uma palmeira sul aqui olha gente que coisa linda muito lindo então vamos lá vamos ver o que tem diferente gente aqui né deixa eu catar o vaguinho gente olha os papilapédias as orquídeas sapatinho mini pau nossa balgão tá lindo maravilhoso olha isso gente nossa linda olha aquela ali que diferente que coisa maravilhosa lindo tô já falou não apareceu a voz agora vai ter que aparecer o dono da voz olha lá gente olha ele eu gostei mas vou filmar ele bem de pertinho aqui ó oi vaguinho oi pessoal tudo bom vaninha tudo tem que ver as coisas maravilhosas vim vim trazer aí o pessoal que tem de mais fresquinho aqui do binô para eles né tá lindo maravilhoso maravilhoso nossa essa palmeira sul aqui ficou gente olha só essa bismarque aqui olha maravilhosa essa aqui tá cento e vinte reais tá tá vendo olha linda olha isso aquelas falsca cascata estão cento e vinte tá gente olha qualquer uma delas não hoje aqui tá muito decorado tá maravilhoso olha gente olha isso provavelmente essas cento e vinte também tá gente lindas eu amo fal né gente olha as cartiléias peraí que eu vou te passar a lista olha aí nossa aqui é maravilhosa nossa aqui é maravilhosa tão lindas gente olha só todas com botões lindas quanto tá essas cartiléias lindas olha só olha só cada uma mais linda do que a outra olha só cada uma mais linda do que a outra olha isso gente lindas olha e olha só gente tá muita floração aqui no venirgi Olha, cada uma é mais linda Do que a outra Olha isso, gente Qual o preço dessas catileias? A faixa de 30 Aí, gente, olha Tudo em floração Com botões Faixa de 30 reais cada uma, olha Maravilhosas Estão lindas, lindas, lindas Gente, olha só Isso aqui são os vasos de etinomitos Que chegaram no binô Olha que coisa mais linda Ó Esse caspô tá 80 Esse daqui mais baixinho Mais largo, 140 Ó Esse daqui tá 450 Mas ele é bem grande É uma bacia bem grande Esse daqui 450 Mas são vietnamitas mesmo E olha o que eu achei aqui, gente Olha Ai, que coisa mais linda Olha Tá vendo? Coroa de frade Tão enorme Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Essa aqui é minha amiga Sandra Fala oi aí pro pessoal Oi, pessoal Ó Estamos dando um rolê aqui no binô Outra coisa Olha, pra quem procura aí Que eu sei que muita gente assiste canais Que falam sobre isso Essa aqui é a bosta em lata Olha, pro próprio porquídeo Gente, ó Tá? Pra quem já viu aí Que é experimentar Aqui no binô Tem, tá? Vamos ver o que tem mais aqui Aqui o negócio, ó Gente, aqui, ó Hoje o meu corte O meu corte Vinte e cinco reais Olha aqui, ó Pacote aqui deve ter Mais de um quilo Os vasos vietnamitas Como é que ficam lindos? Essa aqui é uma falcascata, olha Tá vendo? Fica lindo e maravilhoso Olha, um outrozinho menor aqui Pra vocês terem noção de como é que fica Com uma catlezinha Tá vendo? Olha o delície Muito lindo Tem antulhos Olha esse tronco aqui, gente Que delícia Esse banquinho aqui, olha Uma graça Bom, gente Então eu e Sandra aqui Estamos finalizando esse vídeo, olha Deixar um grande beijo pra vocês, tá? Fiquem com Deus E, ó, aproveitem pra vir aqui no binô Que tá tudo muito florido Tá? Joga beijinho aí pra eles, Sandra Aí, ó Deixa eu virar aqui pra vocês verem a paisagem, ó Olha que coisa mais linda, né? Então um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, tá bom?